Quarta-feira, 14 de abril, nós estamos ao vivo aqui pela TVA, pelo canal do YouTube e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco começa a sessão ordinária desta quarta-feira, mas antes a gente vai falar de um assunto que acabou de ser sancionado aqui pelo governo do Estado, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de autoria do deputado Milton Obos, do PSD, que visa aí facilitar a aquisição de vacinas pelo Estado de Santa Catarina. Deputado Milton Obos acabou de chegar aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Deputado, o projeto de lei aprovado na Assembleia foi ontem sancionado pela governadora do Estado de Santa Catarina e visa facilitar a aquisição de vacinas, é isso deputado? É verdade, ontem a governadora nos convidou inclusive para sancionar, que a gente agradece, é um sinal de respeito à Assembleia Legislativa. E o objetivo nosso com esse projeto de lei nada mais é do que criar um instrumento de legalidade para quando conseguir, quando for possível, o Estado poder adquirir vacinas, adquirir insumos para a produção de vacinas e talvez até um projeto de lei desse possa incentivar novamente os laboratórios que já tivemos tantos laboratórios fortes em Santa Catarina a estimularem a começarem a produzir novamente esses insumos, poder importar sabendo que tem facilidade, tem instrumento de legalidade e é isso que a gente quer, facilitar porque a vacina é o que todos nós precisamos e é um absurdo, nós queremos taxar algo que é vital para nossas vidas hoje, por isso a importância desse projeto de lei. Importante destacar, né deputado, boa tarde inicialmente, é que essa isenção já foi autorizada pelo Conselho de Secretarias de Estado da Fazenda, o CONFAS, é algo que tem respaldo e principalmente de que forma a nossa expertise, a expertise de Santa Catarina na questão logística pode também ser viabilizada com esse projeto? A Santa Catarina é reconhecido como um dos principais polos de importação e exportação do país, né? Nós temos aqui hoje empresas de logística do Brasil inteiro que se instalaram aqui, de todos os setores da economia e isso é algo positivo, é importante, então ter essa lei aqui pode atrair também empreendedores que possam se interessar em produzir aqui em Santa Catarina essas vacinas para o Covid, como outras e também os insumos com a facilidade de importação. Deputado Milton, aproveitando a sua presença aqui, tem uma medida provisória do governo do Estado ao qual o senhor deve apresentar uma emenda no que diz respeito a um incentivo econômico para os pequenos empreendedores de Santa Catarina. Na verdade, eles poderiam ter acesso a um financiamento pelo Badesc ou o BRDE e o senhor permite, através dessas emendas, caso for aprovada, obviamente, que pessoas que estejam em situação endividadas, até por conta de toda a nossa situação econômica da Covid-19, elas também tenham acesso a isso, deputado? É verdade, essa emenda nós já protocolamos, ela já está na Comissão de Finanças e deve ser votada nas próximas sessões e é muito importante para a economia de Santa Catarina e nós justamente fizemos essa emenda ao projeto porque estudo feito pelo SEBRAE em Santa Catarina diz que menos de 20% dos pequenos, dos microempreendedores individuais, das empresas do Simples, conseguem ter acesso às linhas de financiamento. Então, não adianta querer ajudar quem não pode, de fato, receber o dinheiro, tem que ajudar quem, de fato, está com problema hoje e quem está com problema não conseguiu pagar os impostos para ter sua certidão em dia. Então, tem outras maneiras de se avaliar se os pequenos realmente têm atividade continuada e, com isso, a certeza de que eles, certamente, pagarão as suas parcelas porque têm interesse em não pagamento dos juros. Deputado, e por se tratar de uma medida provisória, ela deve logo ser apreciada, né? O regime é um pouquinho mais célebre aqui dentro da casa. Ela está tecido hoje, acabaram tirando de pauta, mas, com certeza, na próxima sessão vai ser aprovada. Tá certo, então. Deputado Milton Obos, muito obrigada pela presença. Eu sei que daqui a pouco o senhor também já vai aqui para a sessão ordinária desta quarta-feira. Obrigada e volto sempre que desejar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós conversamos com o deputado Milton Obos, que teve um projeto de lei que se tornou lei em Santa Catarina, foi sancionado ontem pela governadora do Estado de Santa Catarina, que visa facilitar o acesso do Estado sem taxas, isento de alguns impostos, para que a compra seja feita de forma mais rápida e mais acessível. Falando em Covid-19, hoje pela manhã teve uma longa reunião, uma reunião com diversos setores participando da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Entre as pessoas que participaram, deputados, entidades, Associação Catarinense de Medicina, também participou a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que tratou, sobretudo, da questão do SAMU, né, Marcelo? Isso, Suelen. Boa tarde a você agora. Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Na realidade, Suelen, essa reunião foi para focar os problemas que existem no contrato entre a OZZ, que é a empresa responsável pela administração do SAMU em Santa Catarina, e o governo do Estado. A empresa argumenta que assumiu muitas outras responsabilidades que não estavam previstas inicialmente no contrato e que isso gerou um desequilíbrio, ou seja, a empresa está trabalhando no vermelho. O Estado, em tese, teria que pagar mais dinheiro para a empresa. O Estado afirma que, na realidade, o que está no contrato tem que ser obedecido, tem que ser respeitado. Ao final dessa reunião, como você disse, foi uma reunião longa, houve um pedido dos deputados para que as duas partes, tanto a OZZ quanto o Estado, cheguem no entendimento, um entendimento jurídico que permita reverter esse desequilíbrio no contrato. Porque, de certa forma, se a empresa pode estar, eventualmente, sendo prejudicada, mais prejudicada ainda é a população, que depende do serviço do SAMU, não só para a Covid, mas no dia a dia, antes da pandemia, para vários outros atendimentos. Além dessa questão do SAMU, assuntos como a pandemia também foram priorizados e foram conversados dentro dessa reunião, né, Marcelo? O deputado doutor Vicente Caropreso demonstrou preocupação com o represamento da quantidade de cirurgias eletivas no Estado. Essa é uma situação, infelizmente, um pouco... Vou tirar a ordem, porque está embaçando bastante. É uma situação, infelizmente, recorrente, em virtude de que muitos leitos que são necessários para a realização de cirurgias eletivas, eles estão represados por atendimento para a Covid, né? A gente viu, inclusive, fila de espera. Ainda temos fila de espera por leitos de UTI. Mas a secretária Carmen Zanotto, que assumiu recentemente, está analisando esse caso e promete, em breve, trazer uma situação um pouco mais concreta, porque, de fato, o Estado precisa aliviar essa fila de cirurgias eletivas, até porque tem pessoas que, mesmo não precisam de uma cirurgia de emergência, dependendo do tempo de espera, podem ter o seu quadro de saúde complicado. Na Secretaria de Estado da Saúde, entende-se, assim, de forma mais básica, obviamente, por cirurgia eletiva, por exemplo, a cirurgia de catarata, né? Que algumas pessoas ficam aguardando, mas é importante ter essa cirurgia feita até para ganhar qualidade de vida, questões relacionadas ao aparelho otorrinolaringológico. Então, assim, são cirurgias que estão represadas e estão há quase um pouco mais de um ano, né? Se a gente for pensar, diante do quadro que a gente se encontra de pandemia. Mas vamos dar um giro agora e falar com o Rony, que é o nosso gerente de redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá, Marcelo, Suelen, você que nos acompanha. Hoje a gente traz um destaque aí nas redes sociais, que é para o deputado Padre Pedro Baldiceira, no Instagram dele, que o deputado atua bastante na linha da agroecologia, também da agricultura familiar e a TVAO fez uma matéria especial sobre essa atuação e as propostas do deputado para quem depende desse segmento da economia, que a gente tem muitas famílias que vivem no interior de Santa Catarina. Então, o deputado Padre Pedro destacou lá no Instagram dele essa reportagem da TVAO que a gente convida a você acompanhar. É só seguir lá o arroba ppadrepedrobaldiceira e conferir a atuação do deputado, que também está presente lá nas redes sociais. Tá certo, Rony. Daqui a pouco o Rony volta com mais algum destaque aí das redes sociais da Assembleia Legislativa, que você pode acompanhar e, inclusive, interagir conosco. Hoje, pela manhã, além da Comissão de Saúde, dessa reunião longa que nós estávamos falando aqui, teve também a reunião da Comissão de Finanças, né, Marcelo? Suelen, nós tivemos a deliberação de alguns projetos. Não foi uma reunião tão extensa, geralmente a Comissão de Finanças ocupa um bom tempo. Hoje foram menos projetos deliberados. Um deles, por exemplo, é um projeto que institui o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. Ele prevê repasses financeiros dos dividendos e juros que o Estado recebe da Celesc para a saúde e para o esporte. 70% iriam para os hospitais públicos e filantrópicos e 30% para a Fundação Catarinense de Esporte. Esse projeto teve a relatoria do deputado Jerry Comper e teve o seu parecer favorável pela aprovação. Projeto que é de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB. Marcelo, e hoje algumas coisas já começam a aparecer. A ordem do dia, como o Marcelo já explicou, tem muitas pautas extras, né, que vão entrando ao longo da tarde. Mas uma medida provisória deve ser apreciada hoje na sessão, né, Marcelo? Por enquanto, a única matéria em termos de votação, de projeto previsto para hoje, para a sessão de hoje, depois das quatro da tarde, é a admissibilidade da medida provisória 235-2021, que trata, inclusive nós falamos dela ontem aqui, daquela RPM, né, que é uma retribuição por produtividade médica que está sendo paga pelo Estado aos servidores da saúde que estão na linha de frente ao combate da Covid. É mais uma prorrogação em virtude justamente da prorrogação do Estado de Calamidade Pública até mês de junho ou julho. Agora não estou lembrado muito bem de quando foi prorrogado. Terminaria em março, mas foi prorrogado, porque a pandemia está aí, estamos vendo ela cotidianamente nas nossas vidas. É, e a Covid-19, essa questão da pandemia, também está nas redes sociais, né, Rony? Exatamente, Suelen. Principalmente pelo nosso WhatsApp, que a gente tem o número aí na tela agora, a gente recebe, assim, bastante questionamento sobre que tipo de ação que a Alesc ou os deputados fazem nesse sentido, né? Então, o nosso destaque de hoje é para mais uma lei aprovada que trata de vacinas, que através aqui do plenário foi autorizado que o governo do Estado, né, no momento que for possível, possa fazer compra direta de vacinas que sejam autorizadas pela Anvisa, né, com eficácia mínima aí de 50%. Então, a gente tem esse destaque, tanto no nosso Facebook, quanto no nosso Instagram, você pode acessar lá e conferir o arroba Assembleia SC e poder também ter essas respostas, né? Que as pessoas acabam perguntando sobre as ações do Parlamento, do Legislativo Estadual, no que diz respeito à Covid, né, Rony? Exatamente. E vocês já trataram hoje no Conecta de uma lei recém-aprovada, eu também já estou trazendo mais outra, e é esse tipo de ação que aqui o Parlamento desenvolve. Então, se você quiser ficar por dentro, acesse lá nosso Instagram, nos nossos stories, a gente acaba compartilhando bastante conteúdo também dos mandatos parlamentares que também dizem respeito à atuação dos deputados em relação à pandemia que, infelizmente, ainda está presente nas nossas vidas. Hoje é esse o nosso destaque, acesse lá o arroba Assembleia SC e fique por dentro e conecte-se, né? Tá certo, Rony. E nessa linha de que o Rony está falando, logo na Agência L e também nas redes sociais, vocês vão ter acesso a uma série de projetos de lei que estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa. São mais de 20 projetos relacionados ao setor de economia, em especial para este momento crítico. Ou seja, são projetos de autoria dos parlamentares e também de autoria do governo estadual, mas que aqui ele é aprimorado e avaliado e alguns já foram aprovados e outros estão em fase de tramitação para que o setor econômico seja o menos afetado possível nesse momento, né? São diversas propostas que estão tramitando, como eu falei, são mais de 20 e a gente está fazendo toda essa apuração para levar para vocês essa informação pelas nossas redes sociais e pelo site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas eu vou voltar aqui a falar com o Marcelo, nosso jornalista da Agência L, Marcelo, um pouco antes do Conecta começar, a gente estava assistindo à comissão de trabalho e me parece que a deputada Luciane Carminati voltou a falar daquele assunto de uma comissão para o plano de carreira do magistério, é isso, né, Marcelo? Isso, e ela conseguiu a aprovação da formação dessa comissão. É uma comissão mista, formada por membros de três comissões aqui da casa, finanças, trabalho e educação. O objetivo, como você mesmo disse, é propor ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, alterações no plano de cargos e salários do magistério. Aquilo que geralmente rege a carreira dos professores que fazem parte da rede pública estadual. Foi aprovada nessa comissão, de agora há pouco, que os deputados Sargento Lima, do PL, e Fabiano Dalluz, do PT, vão participar dessa comissão mista. Marcelo, é importante também frisar que relacionados aos profissionais de educação, ontem também teve aqui na casa uma live, né, uma reunião para tratar da questão da vacinação para profissionais que atuam com pessoas, crianças com necessidades especiais. Participaram também dessa reunião, membros de ONGs, organizações não governamentais, e também da Fundação Catarinense de Educação Especial. E parece que nessa reunião o encaminhamento foi para que, além do pessoal do magistério da educação, que já tem garantido aqui, né, por lei, um projeto de lei, essa vacinação como prioridade, esses profissionais também, né, Marcelo? Isso, Suelen. Existe um comitê que trabalha em Santa Catarina, com várias outras entidades, num plano de retorno seguro às aulas. E esse comitê garantiu ontem, nessa audiência, nessa live da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que os profissionais de educação especial, que são aqueles profissionais que atuam diretamente com as pessoas com deficiência, esses profissionais serão os próximos, depois do grupo que está sendo vacinado atualmente, formado principalmente por profissionais da saúde e idosos, serão os próximos a serem vacinados. Ou seja, essa é uma notícia que esse público gostaria de receber. Esperava muito, né? Exatamente. Até pela necessidade de uma retomada presencial dos trabalhos, isso comprometeu a educação como um todo, mas a educação especial como um todo tem sentido muito essa questão por N motivos. Então, essa foi uma das notícias boas, vamos dizer assim, que foi obtida nessa reunião realizada ontem de forma semipresencial. Outro projeto de lei relacionado a isso, que eu me lembrei agora, é o projeto de lei, que se não estou enganada, é o deputado Fabiano da Luz, sobre a questão da máscara por crianças, indivíduos que são autistas. da dificuldade também e da não necessidade de que eles fiquem usando essas máscaras nesse período, né, Marcelo? Esse projeto está em tramitação aqui na casa, o objetivo é fazer com que crianças até uma certa idade, e principalmente as crianças portadoras do espectro autista, que elas não precisem usar máscara, porque da forma como a legislação está disposta hoje, o uso de máscara é praticamente obrigatório, em algumas circunstâncias, para toda a população. E já existem estudos apontando de que crianças, para as crianças, o uso de máscara pode ser até mais prejudicial do que o não uso. Então, o projeto do deputado Fabiano da Luz vai nesse sentido, e também focando na questão das pessoas que são portadores do espectro autista. E ontem, aqui na Assembleia Legislativa, a gente já falou desse assunto aqui no Conecta, e você já deve ter acompanhado nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Observatório da Mulher. Mas ontem, ele já foi implantado, as entidades já estão envolvidas, mas ontem, a deputada estadual Luciane Carminati, que coordena esse observatório, e também o presidente do Parlamento catarinense, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, acompanharam essa visitação. Eu acho que a gente tem uma entrevista deles lá, para a gente assistir aqui, do deputado Mauro e da deputada Luciane Carminati, ontem, quando eles fizeram essa visita do espaço físico, onde realmente vai ficar agrupada toda a informação, todo o dado relacionado à violência doméstica contra a mulher aqui em Santa Catarina. Vamos ouvi-los. Já identificamos os equipamentos, já identificamos as estruturas, a sala, adequações, e também já tivemos o ok do presidente com relação aos profissionais que a Assembleia Legislativa colocará à disposição dentro do quadro da LESC já existente. Então, é mais um passo, com o foco em que? Combate à violência. Procuramos, juntamente com a bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, dar celeridade a este projeto, porque é um projeto importantíssimo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz história ao congregar vários atores e implementar este projeto aqui dentro da estrutura física do Parlamento, até porque todos nós estamos em busca dessas informações. E o Observatório vai nos dar esta segurança para trabalharmos projetos pontuais que vão ao encontro das necessidades das mulheres em Santa Catarina. Você acabou de ouvir o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, do MDB, que implantou oficialmente um antigo pedido da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, que é o Observatório da Mulher. A gente vai encerrando o Conecta de hoje pelo canal do YouTube, pelas redes sociais e pela TVA, e a gente aguarda vocês amanhã. Começa agora ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri